Jornal da Onda. Jornal da Onda e prestação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, dia dois de outubro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E acompanhe agora os destaques desta edição. Bolsonaro sobe quatro pontos e vai a trinta e um por cento. Haddad se mantém com vinte e um por cento, diz nova pesquisa do Ibope. Policiais são alvos de operação do Ministério Público contra tráfico de armas. Em delação, Palocci diz que Lula sabia da corrupção na Petrobras desde dois mil e sete. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Você está ouvindo o Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Bom dia Roseli, bom dia a todos, bom dia Edgar. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli, bom dia ouvinte da Onda Oeste que acompanha neste momento o Jornal da Onda que está no ar. Oito horas, trinta e três minutos. Abertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Vamos falar de eleições dois mil e dezoito. O candidato a presidente Jair Bolsonaro do PSL subiu quatro pontos percentuais e chegou a trinta e um por cento de intenção de votos. Seu patamar mais alto desde o início da série de pesquisas Ibope, Estado e TV Globo. Em segundo lugar, o petista Fernando Haddad se manteve com os vinte e um por cento registrado no levantamento anterior, divulgado no dia vinte e seis. A seguir, aparecem Ciro Gomes, do PDT, que oscilou de doze para onze por cento e Geraldo Alckmin, do PSDB, que manteve seus oito por cento. Marina Silva, rede, passou de seis por cento para quatro por cento, sua taxa mais baixa desde o início da campanha. No universo dos votos totais, a vantagem de Bolsonaro sobre Haddad aumentou de seis pontos percentuais para dez em cinco dias. Quando se considera apenas os votos válidos, ou seja, sem contar os brancos e nulos, o candidato do PSL lidera por trinta e oito por cento a vinte e cinco por cento. Na simulação de segundo turno, entre os candidatos do PSL e do PT, há um empate, ambos com quarenta e dois por cento. Na pesquisa anterior, Haddad tinha quarenta e dois por cento e Bolsonaro trinta e oito por cento. Um empate no limite da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. No quesito rejeição, o candidato do PSL, Bolsonaro, segue líder com quarenta e quatro por cento. Mas a quantidade de eleitores que não admitem votar em Haddad, de jeito nenhum, deu um salto, passando de vinte e sete para trinta e oito por cento. O Ibope ouviu três mil e dez eleitores, em duzentos e oito municípios, entre os dias vinte e nove e trinta de setembro. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais e o nível de confiança de noventa e cinco por cento. Isso quer dizer que há probabilidade de noventa e cinco por cento de os atuais resultados retratarem o atual quadro eleitoral, considerando a margem de erro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o protocolo BR zero oito meia cinco zero, barra dois mil e dezoito. Esta é a mais nova pesquisa eleitoral de intenção de votos, que foi divulgada ontem, né, na parceria aí do Ibope, Jornal Estado, Estadão e a TV Globo. Oito horas trinta e seis minutos. O candidato Romeu Zema, do Novo, descarta apoio a Pimentel ou Anastasia no segundo turno. Zema afirmou que não vai se juntar com nenhum dos dois. Não vamos nos alinhar com o que combatemos. Independentemente de quem for eleito, não vai contar com o apoio do Novo. Não vamos somar com os antigos, disse o candidato. Zema esteve ao lado do candidato à presidência da República, João Amoedo do Novo, que visitou o Belo Horizonte pela última vez durante sua campanha ao Planalto, nesta segunda-feira. Os dois participaram de uma conversa com mulheres do partido em um centro de eventos na região centro-sul da capital. Oito horas trinta e sete minutos. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. Oito horas trinta e oito minutos agora e eu quero lembrar aos nossos ouvintes do Jornal da Onda, da Onda Oeste FM, que neste domingo a Onda Oeste, o Jornal da Onda e toda a equipe fará a cobertura das eleições dois mil e dezoito durante todo o dia, trazendo informações, boletins, entrevistas com a polícia militar, com o judiciário, com eleitores e também a partir das cinco horas da tarde, assim que houver o encerramento das atividades eleitorais, vamos trazer as informações, a apuração extra-oficial dos votos aqui de Piuí e da região. Então, fique ligado na cem vírgula três FM, que faremos uma ampla cobertura da apuração extra-oficial e logo em seguida, a apuração, o resultado oficial aqui direto do Fórum de Piuí e da Justiça Eleitoral de Piuí, a divulgação dos números oficiais do resultado aqui de Piuí. Fique ligado na Onda Oeste, no Jornal da Onda. Oito e trinta e oito. Eleições dois mil e dezoito, na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas e trinta e nove minutos, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou ontem a operação Proditor, que significa traidor. O objetivo da operação foi reprimir o tráfico de armas de fogo, de munições e acessórios em Passos, São Sebastião do Paraíso, Itamogi, Fortaleza de Minas e Piuí. Foram cumpridos dez mandados de prisão temporária e trinta e seis mandados de busca e apreensão. Dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram expedidos contra policiais militares, como resultado das investigações que indicaram a participação desses policiais militares com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Corregedoria e o Comando Regional da Polícia Militar de Minas Gerais acompanharam os trabalhos. Participaram das diligências cento e vinte e oito policiais militares e sete promotores de justiça. Também trinta e nove viaturas foram empenhadas na operação. Oito horas e quarenta minutos. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário com o Jonathan Tavares. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta minutos e acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos é cotada em Varginha a quatrocentos e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis a vinte e nove e cinquenta e oito. O feijão carioquim é cotado em Avaria, São Paulo, a cento e sete e quarenta. A roupa do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e cinco reais. E as informações são do site AgroLink. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três. Essa onda pega. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e um minutos. O ex-ministro Antônio Palocci, que trabalhou nos governos de Lula e Dilma, detalhou em delação premiada o suposto loteamento de cargos na Petrobras, com o objetivo de captação de recursos para campanhas petistas. No primeiro termo de sua colaboração com a Polícia Federal, tornado público ontem pelo juiz federal Sérgio Moro, ele reafirma que o ex-presidente Lula teria conhecimento de esquemas de corrupção na estatal. Palocci diz, em fevereiro de 2007, logo após sua reeleição, Lula convocou Palocci, à época deputado federal, ao Palácio da Alvorada, em ambiente reservado no primeiro andar. Para, bastante irritado, dizer que havia tido ciência de que os diretores da Petrobras estavam envolvidos em diversos crimes no âmbito das suas diretorias, relatou Palocci. Que Lula, então, indagou Palocci quem era a pessoa responsável pela nomeação dos diretores. Palocci afirmou que era o próprio Lula, o responsável pelas nomeações. Que também relembrou a Lula que ambos os diretores estavam agindo de acordo com parâmetros que já tinham sido definidos pelo próprio Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Progressista. Palocci está preso desde setembro de 2016, alvo da Operação Omertar, desdobramento da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro o condenou em uma primeira ação há 12 anos e dois meses de reclusão. Em setembro de 2017, Palocci confessou crimes em depoimento no âmbito desta ação penal, em que atribuiu a Lula um pacto de sangue de 300 milhões de reais entre Lula e a empreiteira. O ex-ministro relatou que era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele e que tinha ocorrido por sua decisão. E que a intenção de Lula era clara no sentido de testar os interlocutores sobre seu grau de conhecimento e o impacto de sua negativa. Em nota, o advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, afirmou Moro juntou ao processo, por iniciativa própria de ofício, depoimento prestado pelo senhor Antônio Palocci na condição de delator com o nítido objetivo de tentar causar efeitos políticos para Lula e seus aliados. Até porque o próprio juiz reconhece que não poderá levar tal depoimento em consideração no julgamento da ação penal. Soma-se a isso o fato de que a delação foi recusada pelo Ministério Público. Além disso, a hipótese acusatória foi destruída pelas provas constituídas nos autos, inclusive por laudos periciais. O advogado diz ainda que Palocci, por seu turno, mentiu mais uma vez, sem apresentar nenhuma prova sobre Lula para obter generosos benefícios que vão da redução substancial de sua pena, de dois terços, com a possibilidade de perdão judicial e da manutenção de parte substancial dos valores encontrados em suas contas bancárias. Oito horas, oito horas, quarenta e cinco minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Onda Oeste FM. Está chegando o upgrade mais. Com mais sinal. É isso mesmo. A onda vai chegar mais longe. Um ano combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia. Investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda. Sem vírgula três. A Onda Oeste. Sempre dá. Primeiro. Está em primeiro lugar. A mais ouvida. Uma Onda é diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da Onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais. Mais pra você. Hashtag eu tô na Onda. Vem com a gente. Onda Oeste. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas quarenta e sete minutos. Eu quero fazer aqui um comentário que ontem me chamou a atenção. em relação ao ex-presidente Lula. O que eu achei me causou estranheza. Um ministro autoriza Lula a conceder entrevista na prisão. Outro desautorizou logo em seguida. O primeiro ministro ratificou a sua decisão autorizando Lula a conceder entrevista na prisão. No mesmo dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal barrou novamente essa decisão de Lula a conceder entrevista. A Folha de São Paulo trouxe em seu site o título Toffoli, presidente do STF, proíbe entrevista de Lula até julgamento do caso em plenário. Aí eu faço a minha colocação da seguinte maneira. Que dê serviço à nação brasileira. O judiciário, atolado até o pescoço, perdendo tempo com algo que deveria ter sido cortado na raiz. Acredito haver pautas mais importantes e urgentes a serem julgadas. Tudo bem. Talvez consigamos mudar ou amenizar isso numa curva acentuada. Logo ali, no sete de outubro. Oito horas, quarenta e oito minutos. A previsão do tempo com Jonathan Tavares. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nessa terça-feira, dois de outubro, a previsão para Piuí, região é de sol, nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite, tempo aberto. A temperatura varia entre dezesseis e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar varia entre quarenta e nove e oitenta e seis por cento. As informações são do site Climatempo. Jornal da Onda e oito horas e cinquenta minutos. Estiveram em passos, eles participaram de uma audiência pública em que foi discutido uma negociação, uma tentativa de conciliação. entre o Meio Ambiente, Ministério Público e os canastreiros, não é isso? Sim, foi a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública da União e o ICMBio, IBAMA e os canastreiros também. Foi feita ali, Edgar, uma tentativa de acordo entre eles, onde os canastreiros que teriam que ter as suas terras desapropriadas, os que são famílias tradicionais em volta ali do parque, poderiam continuar, porém o ICMBio estaria à frente do parque e então eles estariam sob a batuta ali do ICMBio. Mas tinha ali advogado, né? Representando ali as famílias, mais de duzentas famílias, que é o doutor Donizete Gonçalves, e ele falou com a gente, nós estamos preparando a matéria com depoimentos de vários canastreiros também, o que eles acharam desta audiência de conciliação e também do doutor Donizete falando sobre esse acordo que a maioria não aceitou. Essa luta aí já vem já há mais de... Quarenta anos. De quarenta anos, né? Desde setenta e dois que o parque foi definido setenta e um mil hectares, né? E agora eles estão querendo duzentos mil. Então, seria a desapropriação de vários moradores, pessoas que têm seus negócios, pousadas, que trabalham com queijo, cafeicultores, produtores rurais, né? Que seriam ali desapropriados. E não ficou decidido nada e vão ter ainda outros... Outros, outros. Outros, outros, é, outros encontros desses, mas os canastreiros não aceitaram o acordo que o ICMBio, o diretor, o presidente do ICMBio estava lá, doutor Daniel, e sugeriu esse, a fazerem esse acordo. Porém, os canastreiros não acharam que eles estariam sendo... Beneficiados. Beneficiados com isso e não aceitaram esse acordo. O acordo seria eles permanecer no parque, mas regido pelo ICMBio. Isso mesmo. Né? Eles não teriam, assim, uma certa liberdade pra... Isso. ...tocar a vida ali. Sim, mas não pelo depoimento de todos que a gente pegou ali, nenhum aceitou, não achou isso certo e não querem. Não confiam na instituição, na verdade, Edgar. Foi dito lá. Foi dito, são vários depoimentos, inclusive, você vai poder conferir na íntegra, exclusivo, uma matéria exclusiva do Jornal da Onda, né, até a tarde já deve estar, não é, aqui. É, é um processo que vem se arrastando há bem tempo, né, e ali envolve, ali, quase duas mil famílias, né. Isso mesmo. É, agricultores, produtores rurais ali, é, pessoal que trabalha com serviço de turismo também, né, e a área do parque, duzentos mil hectares e hoje, é, ela, é, setenta e um mil hectares hoje que são, que são ali, é, do parque, utilizado pelo parque, né. Isso. E seria, assim, ó, a expansão pra complementar aí os duzentos mil hectares do parque ali, né. Isso, mas, e, e ali são várias comunidades, né, Gurita, Lajeado, também Babilônia, São José do Barreiro e Vargem Bonita, e tinham representantes de todos lá. Não, inclusive também, é, com essa expansão, vai atingir também, ali, Vargem Bonita, Capitólio, Sacramento, até parte de Piuí também, se eu não me engano, uma matéria que eu tenho aqui, fala que pega partes aí dessas, desses municípios também. Então, assim, é algo muito complexo, né, mexe com, com emocional, é, é o que aconteceu em Capitólio na década de sessenta, com a, a construção da hidrelétrica de Furnas, houve lá a desapropriação de muitas famílias, né, que tinha que construir a, a hidrelétrica e tinha que tirar aquelas famílias porque a água ia tomar tudo. Então, ali teve pessoas que se suicidaram, né, que viam ali as suas terras sendo invadidas ali, imundadas pela água e foram tiradas, tiradas a força daquele, da, da, das suas propriedades. Isso é muito importante. É, tem que chegar na negociação, né, Roseli? Tem que chegar, sim, e, né, é, há quatro anos já teve uma, eles foram o que eles tentaram, é, pelo meio da política, não conseguiram e agora eles estão, então, na justiça tentando aí ter o seu direito, é, né, são donos e eles têm o direito deles de permanecer onde estão, então, eles estão lutando, os canastreiros estão lutando por isso. Deve haver um equilíbrio, né? Segundo o doutor Donizete, é, não existe mais hoje uma lei que faça isso, de tirar o, 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 o dono das suas terras e desapropriar, até mesmo porque não, não vai acontecer, é, algo ou um projeto ali que seja construção ou aquilo, aqui é mesmo pra manter, é, o meio ambiente. O meio ambiente. Isso eles já fazem. Isso eles já fazem. Então, constatados fatos. Deve haver esse equilíbrio, é, garantindo, ao mesmo tempo, a preservação da área verde ambiental, né, e o direito da propriedade, né, da pessoa que já está instalada ali há muito tempo, né, já tem ali suas raízes, né, toda uma, uma, construiu ali toda uma história, então, isso é, tem que haver uma negociação, não pode ser a ferro e fogo aí, é, uma situação como essa. E amanhã vamos trazer essa matéria, amanhã, Roseli, vamos trazer essa matéria amanhã? Sim, eu acredito que hoje à tarde ela já, já está, já está pronta. Muito bem, quero aqui pra parabenizar Jonathan e Roseli, que foram a passos ontem, fazer essa matéria com exclusividade, trazer que é um tema muito importante a ser discutido, ouvir as partes e e trazer isso pra você ouvinte, entender e fazer as suas conclusões, né, ter conhecimento do que que tá acontecendo em relação ao Parque Nacional da Serra da Canastra e essas tantas famílias que moram aqui ao redor, que podem, né, de certa forma, serem prejudicadas, afetadas por essa decisão aí de cumprimento da legislação. É isso mesmo, Edgar, e ontem, aproveitando que estávamos em passos, né, Jonathan, estivemos lá num batalhão da Polícia Militar e falamos rapidamente com o intendente sobre essa matéria que você trouxe hoje sobre o Ministério Público e o GAECO, né, que fizeram essa apreensão de, essa operação, né, que foi reprimir o tráfico de armas de fogo, como eu disse, inclusive, Piuí também está entre as cidades que tiveram aí, que foram cumpridos mandados de prisão temporária e também mandados de busca e apreensão. Nós não pudemos, é, obter um, um, uma, uma entrevista com eles, porque como ele disse, o intendente disse, a, a operação ainda estava em andamento, né, ainda não tinha, não tinha selado tudo porque eram, um, um, policiais numa cidade, outros policiais em outra cidade, então tinha que pegar tudo e o. Fazer. Fazer ali. Fechamento da. Fechamento pra gente poder saber, então, o resultado dessa operação. Nós só estamos salientando que Piuí também faz parte aí das cidades onde foi feita aí essa operação produtor, que significa traidor. Oito horas cinquenta e oito minutos. E o Jornal da Onda, a sua, no Jornal da Onda, a sua participação é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e também na cidade. Eh, ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. O Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. E a todos. Olha, hoje não vou trazer nenhum verso de música, mas sim uma frase que recebi e me chamou atenção ontem. E eu achei muito pertinente para esta semana que antecede as eleições. Ela diz o seguinte, Vender o voto é crime. Crime de corrupção. Quem faz isso, vende o voto e condena a corrupção é corrupto por ter vendido o voto e é hipócrita por condenar a corrupção. É bem assim. Boa terça-feira, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.